A casa vai cair, por falar em casa caindo gente, olha essa história hein, surreal, doideira, um porteiro foi preso, um porteiro da UPA Centro-Sul, aqui em BH, suspeito de importunar sexualmente sabe quem? Uma paciente? Não, uma pedestre? Não, uma ambulante? Não, uma médica? Não, uma enfermeira? Não, nenhuma das opções acima, é até o Correia conta pra gente. Renato, o caso aconteceu no fim da noite dessa quarta-feira. Um homem que prestava serviço como porteiro na UPA Centro-Sul, aqui em Belo Horizonte, precisou ser trazido aqui pra delegacia especializada de violência contra a mulher. De acordo com informações de um agente da guarda municipal, ela participava de uma equipe que fazia patrulhamento de rotina e teria pedido informações ao porteiro sobre a necessidade ou não de um reforço na segurança no local. Quando então o porteiro teria se dirigido a ela com expressões de cunho sexual, disse que ela estava bonita e gostosa e teria também encostado a perna na agente de segurança. A guarda então teria repreendido o homem que insistiu repetindo a cantada. De acordo com informações que ela deu, a polícia se viu aqui na delegacia especializada. Logo em seguida, eles pediram reforço à equipe da guarda que é especializada na lei Maria da Penha e o homem recebeu voz de prisão. Mas ele resistiu, se escondeu em um banheiro e precisou ser algemado pra então ser trazido aqui para a delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, o porteiro nega que tenha aí feito essa importunação sexual e que estava apenas brincando. Mas a agente relata que ele também tinha sintomas de embriaguez. O homem foi ouvido e liberado e vai responder em liberdade pela suspeita de importunação sexual. A Secretaria de Saúde informou que após tomar conhecimento da situação, já afastou o porteiro das atividades. Ele era terceirizado. Eu volto com você, Renato. Olha, Theo Corrêa, tá falado. Agora, levando em conta a denúncia, né? A gente leva em conta a denúncia aqui, né? Tudo vai ser apurado, mas levando em conta a denúncia, diz que doida quem rasga dinheiro, né? Com certeza. Agora o camarada que chega com cantada com importunação sexual, com uma guarda municipal, ele tá meio biruleiro das ideias, não tá, não? Ele tá meio biruleiro das ideias. Tá meio doidão, filho. Porque você não pode fazer isso com ninguém. Em primeiro lugar, né? O respeito é que prevalecer. Você não pode chegar importunando as mulheres, não, pelo amor de Deus, filho. As mulheres são objetos, não. Respeite as minas, pelo amor de Deus. Aí o cara chega. Ô, filha, você é uma gostosa, hein? Chega lá importunando sexualmente uma guarda civil municipal, uma autoridade. E, de acordo com a denúncia, né? De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ainda tava chapado, trabalhando no estado lobisomem da mente. Em pleno estado lobisomem da mente, trabalhando como porteiro de uma UPA. Uá! É duro ou não é, hein? Doideira! Ainda tentou esconder o banheiro. A casa caiu, apesar que ele foi ouvido e liberado, né? Mas vai ter que segurar essa bronca. E, provavelmente, vai ter que procurar a fila do cine, né? Porque, se ele tiver chapado mesmo, é justa a causa, né? Então, vamos aguardar as apurações dessa história. Mas que doideira, hein? Que doideira esse caso. Quero ouvir sua opinião aqui no nosso YouTube, no meu Insta, arroba Renato Rios Neto. Tá aqui o Keverson Passos, o Gusmão, também o Rodrigo Gonçalves, a Maria Rita, a Rita Pérez, também aqui a Rosivane Santos, a Adriana Alves, o Severo, o Adonês Constalves, o Pastor Cleófas lá de Nova Lima, a turma toda já acompanhando o Alterosa Alerta. Um forte 7-3, ou seja, um forte abraço. E um abraço também pro João Doido, motorista lá do Vendemar. Falou, Renato.